Oi mozes, tudo bom com vocês? Eu sou a Japa Chimentos, trazendo hoje mais um vídeo aqui para o nosso canal. Bom, gravidez na adolescência. Esse é um assunto que eu tô há muito tempo ensaiando para falar aqui com vocês. É um assunto muito difícil de falar, porque a gente ainda tem muito preconceito. O que continua sendo um tabu para muita gente, apesar de ser muito comum, hoje em dia as pessoas terem filho com pouca idade, que foi no meu caso. Bom, para quem não sabe, eu tive meu filho com 16 anos. E gravidez na adolescência, gente, todo mundo pensa que é brincadeira, mas não é. É muito difícil. A gente ainda tem muito preconceito. E fora o preconceito, gente, o que eu posso dizer para vocês, é como se fosse uma criança cuidando de outra criança. A responsabilidade de ter um filho, ela realmente não foi feita para adolescentes. A gente dá um jeitinho de conseguir lidar com isso, mas ela não foi feita para adolescentes, gente. Ela foi feita para adultos, porque o filho ele requer uma condição financeira muito boa, um ambiente familiar muito bom, uma experiência como ser humano muito grande. Ele requer uma experiência com tudo muito grande, porque criança fica doente, criança precisa de leite, criança precisa de remédio, criança precisa de frutas, nutrientes, que a gente mal sabe que existe. É muito difícil, muito difícil. Eu realmente não sei como que eu consegui lidar com isso. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês e explicar como que eu consegui lidar com tudo isso com apenas 16 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu conheci o pai do meu filho na escola. A gente começou a namorar e eu pensava que a gente ia acabar e eu queria ter uma família. Eu sempre encontrei os meus irmãos, os meus primos. Então eu queria ter o meu filho. Eu quis ter o Brian. Eu queria e não queria, aquele negócio, né? Deus me livre, mas quem me dera. E nesse Deus me livre, quem me dera, veio o Brian. Eu não me prevenia, porque se viesse ia ser muito bem-vindo. Eu meio que buscava isso, não sei porquê, mas eu meio que eu queria. E cabeçuda, né, gente? A gente pensa que tudo é um sonho, que tudo é uma brincadeira, mas não, gente. Não, nem tudo é brincadeira. A gente pode sentir a pessoa mais amada do mundo, mas relacionamentos, eles acabam. Nem tudo é para sempre. O filho, graças a Deus, né, ele é para sempre. Eu fiquei com o meu filho. Mas os relacionamentos, eles não são para sempre. E a gente tem essa ideologia de família. Eu sempre quis ter família. Nunca quis ter uma mãe solteira, mas aconteceu. E não deu certo. Infelizmente, graças a Deus, né, não deu certo. A vida com o pai do meu filho. E a vida segue. Só que a criança, gente, pensa. Para uma criança, é muito importante ter o pai e ter a mãe. Né, graças a Deus, meu filho, ele tem pai, ele tem mãe, ele tem a família dos dois lados. Que são famílias boas. São famílias que amam ele e que apoiam ele. Que apoiaram a gente e ajudaram muito a gente nessa fase de ser pais na adolescência. Eu tive o Brian, eu tinha 16 anos. O pai dele tinha 17. Eu não tinha idade nem para assinar. E nem ele, a alta, a minha alta e a alta do neném do hospital. Para você ter noção. O que gravidez na adolescência significa? Significa que você vai, sabe esses medos que você tem? Medo bobo? Você vai ter que largar tudo isso. Porque vai ter outra pessoa dependendo de você. E o seu medo maior vai ser que aquela vida, ela se desfaça. O seu medo maior vai ser, poxa, eu não tenho capacidade de cuidar do meu filho. Esse vai ser o seu medo. Medo de agulha. Você vai ter que perder. Porque são altas injeções. São altos exames de sangue. É muita coisa. Muita vacina que você tem que tomar quando você está grávida. Então você tem que perder o medo de agulha. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de agulha. Eu não conseguia ver uma agulha. Eu não conseguia ver sangue. Eu já queria morrer de tanto chorar. Tanto que eu chorava todas as vezes que eu ia tirar sangue, gente. Juro por Deus. Eu chorava nas filas. Porque eu sabia que eu ia ter que tirar sangue. Então são medos que você tem que exterminar da sua vida. Você tem que deixar de lado. Porque mesmo eu chorando nas filas, eu sabia que era por uma boa causa. Eu sabia que era pra saúde do meu filho. Que se tivesse alguma coisa que eu podia fazer pra melhorar, eu ia fazer. Então todos os exames vocês tem que fazer. Medos de fantasma, de espírito, essas coisas. Gente, eu juro por Deus. Esses medos, eles somem. Não há proporção tão rápida. Porque o seu maior medo vai ser que seu filho morra. Juro por Deus. Eu mexia na minha barriga quando estava grávida. E eu ficava, vai, mexe. Será que está vivo? Será que está bem? Sério, gente. É coisa de louco. Gravidez é muito complicado. Porque gravidez, ela traz enjoos, ela traz muitas dores. Dores que você talvez nunca teve na tua vida. Você não pode tomar qualquer tipo de remédio. Você não pode comer qualquer tipo de coisa. As besteiras que você ama, você não pode comer. Porque vai fazer mal pro teu filho. Então você não come. Você não pode pegar peso, passar nervoso. Você não pode fumar, você não pode beber. Você tem que evitar muita coisa. Então você se poupa de fazer muitas coisas pra um bem maior. Você não pode pintar o cabelo. Gente, pra você ter noção. Você não pode pintar o cabelo. Tem uma substância na tinta de cabelo. E eu não sabia disso. Tem uma substância que ela deforma o bebê. E você não pode ter gato nem cachorro. Você não pode se apegar com gato nem cachorro. Porque tem uma doencinha. Quando você está grávida, você pega essa doença de gato e cachorro. Chama toxoplasmose. Essa doença, ela também deforma o bebê. Então, gente. É cada coisa que você fica, meu Deus. E eu vivia no mundo de Bob. Porque eu não sabia que isso acontecia. Pra mim era só engravidar, esperar os nove meses. Comer igual uma louca, né? Vomitar algumas vezes. E dar à luz, que era a pior parte. Acabou. Não, gente. Não é só isso, gente. Sério. Não é só isso. Fora que tem muitas coisas. Muitos exames de sangue que eu odiava agulha. Tem muitos exames desconfortáveis que você tem que fazer também. Você tem que perder a vergonha de ginecologista. Porque sua vida, sua rotina é dentro de um consultório de um ginecologista. E aí, depois que passa a gravidez inteira, com essas restrições todas, chegou a maravilhosa hora do parto. Não, gente. Não é tão maravilhosa assim quanto eu pensava. Eu tive um parto normal. Graças a Deus meu parto foi muito bom. Só que assim, é uma dor. É uma dor insportável. É uma dor... Assim, sabe? Pega a pior dor que você já sentiu. Multiplica por 80 mil. Essa é a dor do parto. Dói muito. Enfim... Aí tem o parto, que é muito difícil. Recuperação muito difícil. Você vai ter, a partir dali, um ser que depende de você pra viver. Ou seja, um casal que tem um filho, a missão deles é revezar pra manter a criança viva. Pra não morrer. Porque chega uma hora que eu, principalmente, eu, no meu caso, particularmente, eu fiquei muito cansada. Teve uma hora que eu olhei pro pai e falei assim, ó, é teu. Eu cuido. Eu preciso dormir uma horinha, pelo menos. E... E aí, depois... Depois de tudo isso, é... Leva a criança pra casa e tal. E a criança vai crescendo. Só que quando a gente chega em casa, tem uma coisa que não me explicaram. Uma coisa que não falaram pra mim. Que eu também vi na TV e eu falava, não vejo a hora. É a cena mais linda de uma maternidade amamentar. Gente, eu não sei se você pode estar comigo. Muita gente que eu conheço não tem problemas com isso. Mas eu tive muitos problemas pra amamentar. Eu não conseguia. Não conseguia. Eu chorava. Doía muito. Parecia que tinha uma piranha grudada aqui. Sabe aqueles peixinhos? Piranha entre os dentinhos, assim, ó. Grudada no meu peito e me suga na alma. Eu juro por Deus. Eu fiquei magra nisso aqui. Eu chorava. Eu não conseguia amamentar. Então, meu filho, ele precisou muito cedo de tomar leite complemento pra ele viver, né? Leite complemento, pra quem não sabe, já ouviu falar de um leite complemento. Aqui é muito famoso. Eu vou falar aqui. Não foi pra todos nada. Mas eu vou falar aqui. Nã. Gente, eu não sei quantas casas você tem, quantos carros você tem, quantos computadores, videogames, celular você tem. Mas você vai ter que vender tudo pra comprar o nã do teu filho. Porque o leite caro. Gente, nã é um leite muito caro. E dura, tipo assim, três, quatro dias. Uma lata assim. Mas isso, assim, tipo, no final, gente, a coisa mais linda é você ver o sorriso do teu filho no final do dia. Você tem um motivo. Eu tô falando essas coisas, assim, eu tô brincando, tá, gente? Não é tão, tão tenebroso. É bem tenebroso, mas não é tão quanto eu tô desenhando aqui pra vocês. É muito difícil. Sério. Ser mãe é muito difícil. Eu acho que com qualquer idade. Mas pra você que tem menos idade, assim, tipo eu que tive com 16 anos, meu filho, gente, é uma barrinha. Eu tive que deixar meu filho muito novinho pra eu trabalhar. Então eu tive que me desvincular muito cedo dele pra eu poder trabalhar, pra eu poder dar uma vida pra ele. E até hoje as pessoas ainda julgam isso. Muito difícil. Ser mãe é muito difícil. E é o meu conselho pra vocês, gente. Filho é maravilhoso. Filho é tudo de bom. Eu amo o meu filho acima de tudo. Eu quero ter mais filhos quando eu casar. Porém, se eu pudesse ter dado uma seguradinha e esperado um pouquinho mais, eu teria feito a minha vida antes pra dar uma condição melhor de vida pro meu filho. Porque tudo na vida é corrido. Tudo é difícil. E tudo com o filho se torna um pouco mais difícil. Porque você pagar uma faculdade já é difícil. Pagar uma faculdade tendo que comprar o NAN é mais difícil ainda. Então, graças a Deus, eu tive muita ajuda. Eu tenho... Meu filho tem pai. Graças a Deus. Tem família do pai dele. Tem família... Minha família. Que não são as melhores famílias do mundo, mas estão aí, né? Cada uma família... Cada um tem sua família. E a gente sempre dá um jeitinho. Mas... É... É difícil. E o meu conselho pra vocês, meninas, que estão... Iniciando um relacionamento. Que pensam em ter filho cedo. Gente, é loucura. Sério. Pode ser um sonho. Eu sei. Porque foi um sonho pra mim. Eu era essa de... Ai, Deus me livre, mas quem me dera? Era o meu sonho ter o filho. Eu tive. Graças a Deus, ele continua sendo o meu sonho. Mas é muito difícil e cobra muito de você. Principalmente da mulher. Cobra muito de você. Então, tenha certeza do que você quer. Relacionamentos nem sempre são pra sempre. Então, presta muita atenção com quem vocês vão ter um filho. Porque vida é filha pra sempre. E, assim, geralmente, nem todo relacionamento é pra sempre. Então, tenha muita certeza do que vocês querem. Tenha muita certeza do que vocês vão dar pro futuro do teu filho. Porque o pai do filho é muito importante também. Então, tenha certeza. Escolham bem a pessoa com quem você vai ter as suas relações. As suas primeiras relações. Tenha muita certeza quem vocês vão pôr como pai do filho de vocês. Tenha muita certeza que vocês querem mesmo isso. Porque não é fácil. E se eu puder dar um conselho pra vocês é não tenham filhos tão jovens. Não tenham filhos, assim, com 15, 16 anos, que foi como eu tive. Não tenha. Eu não julgo quem tem porque eu tive. Né? Não julgo quem tem. Eu acho até muito lindo ver meninas tão jovens sendo mães tão boas mães. Mas te cobra muito. Vai te cobrar muito. Vai te custar muito. Então, se vocês puderem esperar um pouquinho. Casar primeiro. Fazer uma faculdade. Sabe? Se colocar numa vida boa pra dar uma vida boa pro seu filho. É o meu conselho pra vocês. Esperem o máximo que vocês puderem. Pra ter uma vida e uma família. Porque, gente, filho é coisa séria. É muito caro. É muita despesa. É muito difícil. É responsabilidade. Eu lembro que quando meu filho só noçava, eu pensava, eu falava, mãe, mãe, tá morrendo. Me ajuda, pelo amor de Deus. Tem tosse que a gente não entende. Tem febre que a gente não entende. Tem gripe que a gente não entende. Porque a gente é muito nova. Então, o meu conselho é esperem um pouquinho. Tenham certeza. Estudem sobre. Porque não é fácil gravar na adolescência. E pra quem não viu ainda, eu vou deixar aqui umas fotos pra vocês, ó. Tô passando aqui ou aqui. Vou deixar umas fotos de eu grávida com 16 anos. Uma coisa mais linda, amor de Deus. É, eu grávida. Pra quem não conhece meu filho, gente, ele é uma figurinha. Ele tem quase 4 anos. É um sonho de menino. O nome dele é Brian. Quem quiser conhecer ele, comenta muito aqui embaixo e arregaça no like. E se inscreve no canal. Que nos próximos vídeos eu vou trazer ele pra fazer vídeo comigo também. Pra vocês conhecerem. E é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve aqui. Ativa as notificações, que sempre vai ter vídeo. E um beijão pra vocês, gente. É nóis. Tchau. 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 Tchau.